Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o Lucas e a gordofobia no K-pop no geral. Sim, gente. Pra quem não sabe, Lucas, Lucas do NCT, ele debutou em 2018 no NCT com o Boss, né? Ele também faz parte do A.V. e ele também faz parte do SuperName, que é esse grupo aí de artistas já debutados e consolidados dentro da SM, que a SM debutou ano passado. Desde que ele debutou, assim, ele já se despontou como uma das faces absolutas do NCT, um grupo que hoje a gente atualmente conta com a lineup de 23 membros, tem um destaque clássico que representa a força desse menino, representa o tanto que ele é querido, o tanto que ele é amado, o tanto que ele é talentoso e tudo mais. Só que por ele ser também uma das figuras proeminentes da SM, que é, tipo assim, uma das maiores empresas de entretenimento do mundo, ele também é muito visado, tudo que ele fala tem muito peso e já não é de hoje que o nome dele é acompanhado de certas polêmicas, de certas coisas aí atreladas ao nome dele. Ele trendou agora, nessa semana, foi pro Trend Topic de novo, e a gente vai explicar mais ou menos o que que aconteceu, dar um pouco da nossa visão do que que tá acontecendo pra vocês e tudo mais. Muitos de vocês já vêm pedindo pra gente falar sobre polêmicas relacionadas ao Lucas há um tempo, inclusive uma relacionada a uma live que eles fizeram em que apareceu um cigarro no bolso dele. Fumar não é legal, fumar não é bom, não façam isso, não devemos incentivar isso, não é uma coisa saudável, não é legal, faz muito mal pra você, mas não é contra a lei. Então, e ele tem, tipo, 21 anos de idade, então, tipo assim... Ele é adulto. Ele é adulto. E aquela coisa, gente, aqui no Brasil a gente teve uma campanha muito forte contra o cigarro, desde a década de 80 pra cá, conscientizando muitos jovens, então a gente vê uma pessoa, tipo, mais jovem fumar atualmente, é mais raro. Isso. Agora, lá na Ásia... E já nem é tão tido como legal, tipo, cigarro branco já não é tão tido como legal. Exato. Lá na Ásia não teve essa campanha. Não teve isso. Países frios não tem isso. Lá eles fumam muito, muitos jovens fumam. Então, tipo assim, a gente não tem como a gente, tipo, julgar um cara que é adulto, que tá fazendo um negócio que não é, tipo, ilegal, é cultural do lugar onde ele vive, sabe? Não é nosso lugar dizer o que ele deve ou não fazer. A gente pode não endorçar, ponderar pra um amigo nosso que pede a nossa opinião, você acha que isso é legal a gente falar que não? Mas isso do cigarro não é uma coisa que a gente deveria levar em consideração, porque não nos diz respeito e ele não está fazendo nada ilegal. O rolê todo agora que a gente tem que conversar com vocês é sobre a gordofobia. Pra explicar mais ou menos, contextualizar o que aconteceu nessa semana, é que durante um episódio aí desses reality shows que o NCT tem produzido, durante uma brincadeira com os meninos, ele fez uma piada de mau gosto com o peso do cu, que também é colega dele de UAV, de NCT e tudo mais, eles são amigos e tudo. E foi uma coisa que aconteceu muito recentemente, porque há não muito tempo atrás, papo de pouquíssimo tempo atrás também, durante uma gravação com os meninos do Super M, que é outro grupo que o Lucas também faz parte, ele também fez esse mesmo tipo de piada com esse teor aí meio gordofóbico, com o Baek Yang, que também já é uma pessoa que já falou da vida dele de idol, que ele tem problema com a autoimagem, de emagrecer demais, ou engordar um pouquinho, então, enfim. Vale só frisar aqui pra gente deixar bem claro, antes da gente começar, qualquer discussão a respeito de peso, gordofobia e afins. Gente, gordofobia é falta de acesso. Sim, e a pessoa não conseguir viajar de avião porque não cabe na cadeira, não conseguir passar na catraca do ônibus, é ter que ligar pros amigos pra perguntar como é a cadeira do bar, porque se for de plástico, qual o risco da pessoa quebrar? Ah, então ela não vai. Isso é gordofobia, tipo, é a falta de acesso, é muito mais do que... Não achar uma calça. É, muito mais do que não achar uma calça, tipo, é uma pessoa, tipo, ser um problema sério da sociedade e gordofobia mata, de verdade. Então, o que os idols sofrem não é gordofobia, até porque todos eles são magros. O que eles sofrem é o que todo mundo no mundo inteiro sofre, que é pressão estética, é aquela pressão pra ser magros. Todos nós sofremos isso no mundo inteiro, no mundo inteiro principalmente artistas sofrem muito com essa pressão de ser magro. Na Coreia, porém, essa pressão é muito maior do que aqui, porque lá o ser mago é a única opção. Tipo, não existe isso de você, tipo assim, não ser magro em países asiáticos. Não tem isso. Sabe, isso não existe. E quando a gente pensa agora em militâncias, a gente tem... Vamos colocar que a gente tem quatro grandes militâncias no mundo atualmente. Assim, lógico, tem várias outras submilitanças dentro das grandes, mas a gente pode nomear as que tem um pouco mais de voz aí, que seria a militância das pessoas pretas, né? As pessoas de cor, tem essa coisa do Black Lives Matter, tem a militância das pessoas LGBTQIA+, tem a militância das pessoas que são mulheres, né? Em prol do feminismo, do nosso lugar e na sociedade. E temos também essa coisa da acessibilidade pras pessoas gordas, essa coisa do body positive, do corpo livre e tudo mais. Se você for olhar as militâncias grandes no mundo, a gente teve, praticamente sem ser o coronavírus, a coisa que foi mais difundida na grande mídia mundial esse ano foi essa coisa do movimento de vidas pretas em porto, de Black Lives Matter, até porque por causa de todos os protestos ao redor do mundo, de todas as vidas negras que foram ceifadas por causa da brutalidade da polícia. Se a gente for olhar na questão da comunidade LGBT, a gente tem, tipo, o casamento que já foi aprovado em vários países do mundo, a gente tem a criminalização da homofobia, que foi feita ano passado pelo STF, e quando a gente fala de feminismo, a gente tem a lei Maria da Penha, que é a lei contra a violência doméstica, a gente tem a lei do feminicídio, então, tipo, são questões que, tipo, estão muito avançadas aqui. Não estamos aonde queremos estar? A gente está onde a gente precisa estar no mundo? Não. Em prol das pessoas de cor, das mulheres e das pessoas da comunidade LGBT? Obviamente que não. Tem muito caminho pra andar. A gente tem muito chão. Ô, mas é muita coisa pra militar ainda. Agora, o que a gente tem pras pessoas gordas? A gente tem alguma lei que, tipo assim, sanciona alguma coisa pra acessibilidade de pessoas que não cabem na cadeira do bar? Não. Nós não temos isso, sabe? E as pessoas ainda têm aquela coisa de que, tipo, você é gordo porque você quer... Sim. É sua opção. A gente, porque... Então, você que aguente as consequências. Eu posso ser racista, eu posso ser machista, eu posso ser homofóbico, mas eu ainda tenho pra mim que, tipo, tá, a pessoa escolheu ser mulher e preta e gay. Mas gordo é o que passou, o que não passou. Você tá gordo, você quer, mas não é o que você quer. Então, você que aguente as consequências disso, sabe? Tipo, é isso que a sociedade ainda pensa. Vai emagrecer, baleia, porque você tá obeso, porque você vai morrer. Sabe? Como se todo mundo fosse médico. Sim. Gente, eu ouvi isso a vida inteira. Tipo assim, eu nunca fui uma pessoa muito, muito, extremamente magrinha. E eu tenho um primo que é extremamente magro. Ele tinha os exames dele muito mais dançados que o meu. Mas a alegria de poder comer, tipo, dois Big Macs, ninguém questionar se você tá bem de saúde. E quando eu... Ó, você não tava querendo emagrecer um pouquinho? Pá, eu ia ver se for a minha, tipo... É, é exatamente isso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que quando a gente vai olhar, a gente ainda tem que avançar demais em prol das pessoas, né? Que são gordas nesse movimento aí de corpo livre. Quando a gente vai contextualizar isso pra Ásia, então, a gente... Agora que lá tá chegando essa... O continente asiático é um continente, além de ser extremamente populoso, é um continente extremamente homogêneo. Eles raramente casam fora da raça. A gente tá falando isso aqui tudo, é tipo, dando uma contextualização de tudo que tá acontecendo ao redor do Lucas. E de outros idols de K-pop também, porque ele não foi o único que já fez esse tipo de comentário com esse teor. Sim. A questão toda na Ásia, gente, é que além de eles são muito homogêneos, eles, tipo, não tão acostumados a ver pessoas diferentes deles. Eles, tipo, sinceramente se relacionam entre si. Então, tipo, é agora que tá chegando lá as pautas contra o racismo. Lá na Coreia, a homofobia é muito pesada. Então, tipo assim, nenhum idol vai se assumir LGBT, por exemplo, agora, porque é muito, 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 muito mal visto ainda na Coreia. Então, tipo, coisas que a gente já tá mais avançado aqui, tão chegando lá agora. Que pra nós já é normal até te falar com o nosso pai, que tem 50, 60, às vezes um avô já escutou falar disso. Muitos idols já, tipo, tiveram polêmicas envolvendo racismo, inclusive, que eles tiveram te virar público, se desculpar. Porque como o K-pop agora é globalizado, não é só coreano, o mundo inteiro tá prestando atenção nisso. Então, o mundo inteiro, tipo, voltou seus olhos pro K-pop, percebeu isso, e o mundo inteiro se sentiu mal, se sentiu ofendido e falou, tipo, se retrata aí. E quando a gente pensa até, tipo, essa coisa do racismo, por exemplo, que a gente sabe que as pessoas negras foram escravizadas durante muitos anos, papo de quatrocentos, ou seja, não é nenhuma pauta que é tão alienígena assim pras pessoas. E a gente ainda tem idols que cometem ali uma fala ainda, tipo, ignorante. Atualmente! Então, pra vocês tentarem entender, a gente estava lá na ASA não muito tempo atrás, a galera realmente, essas discussões, em prol do que a gente vê aqui na nossa sociedade brasileira, são atrasadas em várias questões. A parte, então, da gordofobia lá na Coreia e em países asiáticos, né, nas adjacências asiáticas, gente, não é que é uma discussão atrasada, é uma discussão que não existe. Não é nem comentado. Ser gordo lá não é uma opção, não é que ser magro é a melhor opção, porque é a melhor opção aqui no Brasil também. Ser magro ainda é a melhor opção. Ser dentro do padrão, ser tido como uma pessoa bonita que tá dentro do padrão eurocêntrico, de pessoas magras e tal, ainda é o melhor a se fazer em qualquer parte do mundo. Mas não é a melhor opção na Coreia, é a única opção. Na Coreia é a única. É a única. Ser magro, ser extremamente magro, ser dentro do padrão, ser uma pessoa, é a única opção que você tem. Você não tem outra opção. Se você não for magro na Coreia, você sofre muito. e não é você ser gordo, é você ser acima do que as pessoas lá consideram magro. Existem ditados, gente, que são difundidos lá, que são verdades. Tipo, uma mulher que pesa mais de 50 quilos, não é uma mulher, é um monstro. Uma pessoa que é feia e gorda, ela é desabençoada por Deus, ela é desgraçada. Isso são coisas que crianças falam com outras crianças, porque elas escutam em casa. Isso é difundido, isso é natural. Amigos falam com amigos. Piadas gordofóbicas lá na Coreia não é ruindade, não é ignorância ainda. É tipo, simplesmente que você é, tipo assim, é legalizado. Perceba-se que todas as vezes que a gente vê um comportamento gordofóbico entre idols, com outros colegas de grupo e afins, perceba que ninguém ao redor das pessoas... Questiona. Questiona. Ou ninguém fica, tipo assim, faz uma cara, tipo, de incomodado. Por quê? Porque legalizado... Você pode ser uma pessoa que tem empatia, não, para de zoar o cara, para de falar isso com a menina. Não é que eles não se sintam incomodados. Sim. É porque é tão natural da sociedade que ninguém questiona verbalmente. Ninguém vai questionar alguém fazendo uma piada dessas, porque todo mundo já está acostumado a ver que isso é normal. Pode até se sentir incomodado por você mesmo estar ouvindo ou pela pessoa, tipo, empatia pela pessoa. Mas você não vai falar. É um discurso naturalizado. É tipo, ah, realmente, né? Não funciona nada. Emagrece dois quilinhos aí que você vai parar de ouvir isso. É tipo isso. É assim que eles levam essas piadas. Estamos aqui passando pano para o comportamento do Lucas? Não. Não estamos, tá? A gente fez esse contexto inteiro para explicar para vocês a sociedade que ele está inserido, mas não estamos passando pano para ele. O que ele fez foi horrível, foi gordofóbico. Sim. Ele já foi mais de uma vez. Então, assim, levanta aquela pauta, né? De que muitas pessoas, agora, por ser a terceira vez dele fazer esse comentário, muitas pessoas estão considerando dropar o Lucas, tipo assim, cancelar ele realmente. se você quiser cancelar o Lucas, cara, tem que ser que você. A gente reserva o direito de fazer isso, porque realmente é uma questão muito complicada. O negócio que a gente está falando é o seguinte, a gente reserva o direito de todo mundo do Fendel que se sentiu incomodado com isso, de se sentir incomodado com isso. A nossa questão aqui que a gente veio, tipo assim, propôs no debate é o seguinte, a gente vê muito rapidamente, tipo as pessoas, principalmente no Twitter, que é onde essas polêmicas são mais rapidamente difundidas, irem, tipo assim, demonstrar indignação, ir lá, cancelar, sei fato, tipo se posicionar a respeito. Olha, eu não gostei disso, então eu vou dropar, eu não gostei daquilo, então eu vou fazer isso. Tá, ok. Você tem todo o direito de virar o T22, ou de, tipo, não ligar tanto pro Lucas mais, não considerar ele tão parte assim do seu grupo preferido, ou do Fendel que você faz parte. Tudo bem. Agora a questão é que, só que tipo assim, cancelar vai resolver o quê? Por acaso vai mudar o jeito que ele pensa? Por acaso vai mudar o jeito que a sociedade coreana pensa? Não vai. Você vai simplesmente tirar uma pessoa, tipo assim, que não tá fazendo mal pra você da sua vida. Sim. A questão toda é que isso não leva ninguém a lugar nenhum, isso não avança a militância. Isso vai continuar acontecendo, o Lucas vai continuar fazendo essas piadas, outros idols vão continuar fazendo essas piadas, porque essas piadas estão intrínsecas na sociedade que eles foram criados. Gente, é tanta loucura que Pristin, Pristin, o debut de Pristin, elas levaram o rookie do ano, era o debut mais promissor do ano que elas estrearam. A Kyla, que era a maquininha do grupo, que era que as pessoas deviam ter mais empatia, só por ela não estar estereotipicamente dentro dos padrões de magrezas requeridos por uma idol, foi um dos maiores catalisadores, não foi o único, mas um dos maiores catalisadores para o desbende do Pristin, que até então, desde Wester School, era o maior girl group que a Plet já tinha debutado. Pensa nisso. Ela não é brincadeira. Não é, gente. É uma questão que tá enraizada na cultura e todo mundo vê como normal. Então, assim, cancelar o Lucas, não vai adiantar nada. É direito seu. É direito meu. Mas não vai adiantar nada com a questão toda, porque o problema não é só o Lucas. O problema é toda a sociedade que ele tá inserido. Então, tem muitas vezes que a gente fala, se a gente se posiciona, a gente não tem muita coisa que a gente pode fazer, porque a gente não tem, a gente não consegue comprar o mesmo tanto de CD que ele. Mas, esse é um grupo global. É o maior grupo global que a gente já teve no K-pop, até porque é a proposta do grupo, é o conceito do grupo. Então, vamos fazer diferente. Em vez de você chegar e twittar um tweet de indignação que vai pegar 2 mil likes e vários RTs, por que a gente não manda um e-mail pra SM? Por que a gente não se organiza? Vocês aí que estão twittem mais ativamente no feno do NCT, se organizem com as fã bases. Vai educar essa pessoa que você já gostou tanto dela? Manda e-mail pra SM falando sobre tudo isso, porque NCT é um grupo global. É obrigação da SM ouvir os fãs globais, sim. Porque essa é a proposta do grupo. Então, eles têm que ouvir a gente. Esse nosso rolê não é passar pano, não é falar, ah, tudo bem, ele é brincalhão, assim, mas... Não, você pode se indignar. É se indignar, a questão é essa. Só que dropar o menino não vai resolver esse problema. Você vai ouvir de novo seus fãs sendo gordofóbicos ou um fãs sofrendo ataques gordofóbicos. Ele vai falar de novo? A questão é essa, tipo, a questão é, tipo, cortar o problema pela raiz. É mostrar, é educar, é mostrar que, tipo, o que tá acontecendo tá errado. E se organizar pra isso chegar nas grandes castas da Coreia. Onde que são as grandes castas? Nas empresas. E eles fazerem um media training com os meninos até que um dia esse comportamento, pelo menos em pessoas públicas, não sejam tão normalizados. A Coreia ainda é muito, tipo, assim, xenofóbica, ainda tem muita, tipo, né, tipo, resistência com pessoas de outras raças e etnias. Mas a gente vê cada vez menos idols pisando na bola com essa coisa de racismo. Então, a gente pode tentar... Por quê? Porque a conversa já tá sendo difundida no mundo inteiro. Se a gente quer que os nossos idols se conscientizem mais pra essa questão da gordofobia, a gente tem que fazer igual a gente faz com as outras questões. Informar, mandar e-mail, se indignar. Mas é se indignar do jeito certo, é tentar educar e mostrar por que que tá errado. Sim. Não é simplesmente fazer um tweet e cancelar, porque isso não vai adiantar. Porque vai por nós, gente. A gente pode pensar, não, mas eles têm internet, eles podem se educar. Não. Quando é uma coisa que é sistêmica na sociedade inteira e é um discurso totalmente normalizado, neutralizado e que você escuta dos seus avós, pros seus pais, pros seus irmãos, não, não é meia dúzia de gente que tá puta no stand Twitter do Brasil que vai mudar alguma coisa, não. Pode ficar tranquilo. Pode ter certeza, porque eles escutam isso do irmão, do pai, dos melhores amigos, das pessoas que estão ali por ele. Dos professores. A pessoa pode ser a melhor amiga dele, doar um rim pra ele. E eles escutam isso dessa pessoa. Sim. Porque eles escutam isso. Não, eles se amam. Sim. Eles se amam. Eles se amam. Eles são best friends. Mas eles não veem, tipo, essa questão é tão enraizada que eles não conseguem perceber o peso das palavras, dessas palavras, o quanto isso faz mal pra outra pessoa. E aí que eu acho que cabe um pouco, tipo, empatia no sentido que, tipo, pensa a gente, há 10 anos atrás, a gente no Brasil não tinha esse tipo de discurso. Sabe? A gente também não sabia o tanto que ser godofóbico era ruim. A maioria de nós já reproduziu o discurso godofóbico ao longo da nossa vida. Imagina uma sociedade que tá toda enraizada nisso e que nunca ninguém veio questionar esse sistema. Então pensa um pouco. Sabe? Tudo bem a nossa indignação. Tá errado demais o que ele falou. Mas pensa naquele lugar, tipo, de privilégio. Eu já tive as escamas dos meus olhos tirados. Eles não. Então vamos fazer o certo pra isso. Sair dos olhos. Porque ao invés de cancelar uma pessoa, eu quero que ela se melhore. Sim. Eu não quero só tirar ele do grupo, daquele se foda. Eu quero que ele melhore. Porque ele melhore. Porque ele pode sair desse tia e ser canceladíssimo, mas ele não vai reproduzir no centro do pessoal dele. Ele vai continuar sendo, fazendo as mesmas piadas. E a questão é essa, gente. Ele vai continuar pagando outras pessoas. A gente sempre fala isso no canal. Que cancelar, tipo, a gente só cancela uma pessoa quando o erro é grotesco, aquela coisa, tipo, criminosa. Ou quando, tipo, são muitos, muitos, muitos erros que a pessoa já viu, ela já foi educada. E ela não quer aprender. Aí são os nossos casos de realmente cancelar. Agora, em outros casos, a pessoa cometeu um erro, a pessoa cometeu um erro até outra vez a mesma coisa, só que ela não tinha sido educada quanto a isso. A gente não cancela. A gente, ninguém. A gente não acha que essa onda de cancelamento seja saudável e seja uma coisa certa a se fazer. A gente sempre fala isso com qualquer polêmica aqui do canal. Você pode pegar todos os nossos vídeos falando sobre isso. Não é um discurso pro Lucas. Não é um discurso pro Lucas. É um discurso pra qualquer pessoa que erra. É porque pra nós também não faz sentido. É porque, tipo assim, mesmo que a carreira do Lucas acabe e de outros idols gordofóbicos, se eles não forem educados verdadeiramente, não verem tanto que isso é errado, eles vão continuar sendo gordofóbicos no ciclo pessoal dele e ferindo outras pessoas. Só que a gente não vai ver. A gente só não vai ver. E aí, se a gente não vê, a gente não tá nem aí. Então, é porque o Kuhn é mais importante do que uma prima do Lucas que ele pode falar alguma bosteira ou outro idol? É exatamente isso, gente. É mostrar pra ele porque se você anda com o Lucas como idol, ele vai se educar como pessoa também. Ele vai parar de reproduzir esses discursos. E olha, as pessoas mudam sim, tá, gente? Porque se as pessoas não mudassem, não tinha por que ter militância. A gente sempre usa essa frase. As pessoas mudam, por isso a militância existe. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, não cancelem a gente, comenta sua opinião aqui embaixo. A gente tá propondo um diálogo. A gente quis contextualizar tudo porque a gente falou, velho, pode ser um vídeo que vai causar muita polêmica? Pode. Mas como é um canal nosso, é um canal opinativo, a gente veio dar a nossa opinião. Você pode ter a sua e tá tudo certo. Mas se você começa a nossa plataforma, a gente veio dar a nossa, beleza? Então é isso, gente. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão.